A Camila acompanha o trabalho da Prefeitura de Goiânia, que está limpando lotes de forma compulsória. O que é isso? Limpeza compulsória, Camila. Boa tarde. Oi, Aloares. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. A limpeza compulsória é quando é uma limpeza que é obrigada pela justiça. Isso porque são esgotadas todas as alternativas possíveis, né? São colocadas todas as alternativas possíveis para esse morador ou para a pessoa que está ocupando aquele lote. Para ela fazer a limpeza, para ela fazer a limpeza adequada. Por quê? É um problema de saúde pública. Onde a gente está, inclusive, Aloares, no setor Santo e Lário, as pessoas aqui já nos relataram que pegaram dengue, chikungunha. Isso porque é uma pessoa que acumula vários objetos, que acaba acumulando água e sendo uma casa ideal para o mosquito Aedes aegypti. Então, a limpeza compulsória é quando são esgotadas todas as medidas, os pedidos pela Prefeitura de Goiânia. A Prefeitura já pede para a Justiça para fazer essa limpeza, mesmo que o dono não queira. A gente, inclusive, está aqui acompanhando uma ação. O Jato Sopreira vai explicar um pouco mais para a gente. Porque essa ação está acontecendo desde as 8 horas da manhã. Já foram 8 caminhões, Aloares, de lixo, abarrotados de lixo. E são lixos de materiais recicláveis, mas grande parte de bens inservíveis e até lixo orgânico. Ou seja, a pessoa traz para cá aquilo que não presta, que não serve nem para vender. Já tu explica para a gente. Aqui foi encontrado de tudo, né? Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde aos telespectadores. Esse caso aqui em específico é parte de uma reciclagem clandestina. O responsável tem outro local aqui no mesmo setor. E ele acabou locando esse lote aqui para fazer guardar esse material. Só que quando nós nos deparamos com essa situação, é praticamente 100% de material inservível. Então, assim, todo tipo de lixo que ele encontra pela cidade, ele vai recolhendo. Alguns até têm valor comercial, mas isso vai ficando de uma forma ali tão amalgada que é impossível fazer a separação desse lixo. Então, todo o lixo que está sendo retirado desse local são materiais inservíveis que não têm valor comercial. Ele estava usando isso aqui, inclusive, de forma clandestina. É um lote, o Loares, que ele locava de uma outra moradora, que é a do proprietário aqui. E ele utilizava isso aqui, então, como depósito, um depósito totalmente irregular. Isso, ele está totalmente irregular, um depósito clandestino, não atende nenhuma norma sanitária. Inclusive, todos os materiais estão expostos ao tempo, o que é proibido por lei. Então, assim, além da questão do risco de Aedes aegypti, risco de saúde pública, tem a questão de animais sinantrópicos, então, assim, como relato dos vizinhos, muito rato, muita barata, escorpião, lacraia. E também a questão do risco de incêndio, por se tratar também de material inflamável. Agora, vocês não estão aqui desde agora. É importante a gente explicar para o pessoal de casa, né, o Loares, que essa limpeza compulsória, ela vem depois de esgotada todas as alternativas que vocês dão para essas pessoas. Por exemplo, aqui, foram dois anos, o Loares, conversando com essa pessoa, pedindo para que ela fizesse a limpeza e não surtiu efeito. Isso, esse local aqui já foi autuado, inclusive, duas vezes, nós autuamos duas vezes. Esgotamos todas as possibilidades e chegou ao ponto de a gente fazer essa limpeza de forma compulsória, atendendo uma demanda judicial. Agora, Loares, na semana passada a gente estava acompanhando um outro caso, né, lá na Avenida João Leite, e aí eu falei o número que era de 143 imóveis e também lotes. Da semana passada para cá, esse número já aumentou, de 113, na verdade, né, eu tinha dito. Da semana passada para cá, agora a gente já tem 140 pontos mapeados aqui em Goiânia com pessoas acumuladoras, né, ou pessoas que acumulam esse tipo de lixo aqui, transformam esses locais em depósitos. Uma grande parte desses locais já estão sendo aí acompanhados pela própria justiça para fazer também esse tipo de limpeza, né. Já que o morador não tomou conta, não fez a parte dele, a Prefeitura vem e faz de forma obrigatória. Isso, é importante. O ano de 2022 nós fizemos em torno de 17 operações. Para o ano de 2023 nós estamos com mais ou menos 80 locais para fazer essa limpeza de forma compulsória. Então nós já temos em torno de, acho que são 16 ou 17 locais que já estão intimados, correndo os prazos, e assim que for esgotado a gente vai estar montando essa operação para fazer essa limpeza de forma compulsória e dando uma resposta para a população que o poder público está atento e está trabalhando dioturnamente em relação à questão desses pontos que a gente chama de pontos estratégicos, que são a maioria, 100% deles, a gente quando está fazendo a vistoria encontra muito foco do mosquito Aedes aegypti. Então esses locais aqui merecem realmente uma atenção especial do poder público. Inclusive, né, Loares, muitos locais reincidentes, né, a gente tem até a 4ª Radial. Você tem uma pergunta, Loares? Era justamente sobre isso que eu ia fazer. O que está sendo feito? Porque lá na 3ª Radial, onde nós acompanhamos a retirada de dezenas de caminhões de entulho, lá já está de novo cheio de lixo e entulho. Aquele homem voltou para lá. O que é feito para tentar impedir que essas pessoas continuem acumulando lixo e entulho? Pois é, inclusive nesse local, é a 4ª Radial, o Loares, ele coloca a mãe dele no meio daquele lixo todo lá. Lá o que está sendo feito, Jadson? Essa pessoa é 3ª ou é a 4ª Radial? 3ª Radial. Lá na 3ª Radial é o senhor Ubaldo, inclusive está com a mãe, que é mais de 82 anos. O que acontece naquele local? Nós já fizemos essa operação por 3 vezes naquele local, não conseguimos debelar ou resolver o problema. Agora existe uma ação civil pública aberta e a gente está aguardando o juiz assinar a internação compulsória daquele senhor. Então, assim que nós tivermos uma determinação judicial, nós vamos resolver em definitivo aquela situação ali da 3ª Radial. O que está sendo feito com essas pessoas que são reincidentes, como por exemplo esse caso aí de vocês vêm, fazem a limpeza compulsória, mas eles ainda voltam e insistem em acumular? É importante a gente ressaltar que na maioria desses casos, a gente encontra ali um problema de saúde pública, um problema mental e um problema social. Então, antes de chegar para fazer a limpeza compulsória, nós esgotamos todas as possibilidades. Nós oferecemos tratamento psicológico, acompanhamento social, tratamento psiquiátrico, se for necessário. Então, a gente aciona todas as secretarias do município para oferecer tratamento e encaminhamento para essas pessoas. Como na grande maioria eles se recusam a aceitar o tratamento, a serem acompanhados por uma equipe médica, aí chega o ponto de a gente fazer a limpeza de forma compulsória. Mas a prefeitura, antes de tomar essa atitude, ela oferta, oferece tratamento a essas pessoas. E quando é reincidente, a gente continua fazendo a visita com a equipe dos CAPs, dos CRAS, assistente social, para dar uma dignidade e acompanhar, assistir melhor essas pessoas. Agradeço muito pela sua participação aqui. E, Aloares, vou até passar aqui por trás aqui, já, só me dá licença. Porque, olha só, é isso aqui, ó. Isso aqui é um recipiente que acumula água, a gente está no período chuvoso ainda, e aqui, dois vizinhos, um já pegou dengue e o outro chikungu, inclusive, ficou internado. Então, é um problema de saúde pública que afeta não só a pessoa que acumula, né, Aloares? O problema não é só dessa pessoa, mas também da vizinhança inteira. Volto com você. Ô, Camila, além de papel, plástico, essa coisa toda, isso que a gente está vendo aí é lixo doméstico, resto de comida que o pessoal coloca na porta de casa e eles levam para aí? Exatamente. Ele traz um saco, né? Às vezes as pessoas colocam para fora de casa, tanto os recicláveis quanto o doméstico, tudo no mesmo saco ou, às vezes, no mesmo ambiente. Ele colocava tudo dentro da caçamba e trazia tudo para cá. E ele dizia, a justificativa dele, era que depois ele faria a separação, o que era lixo orgânico que ele jogaria fora e o reciclável ele venderia. Mas ele não fazia essa separação e acabava acumulando tudo desse jeito que vocês estão vendo aí na imagem. Imagina, Camila, ser vizinho de um lugar desse, pelo amor de Deus, né? Quase 150 locais desse, só em Goiânia, são os acumuladores, pessoas que têm problemas psiquiátricos, que ficam acumulando e guardando tudo em casa. Então, isso que a gente falou, ali na terceira radial, próximo ao terminal Isidória, já três vezes que retiraram o lixo dali, chegaram a tirar quase 40 caminhões de lixo em Túlio e já está aumentando. Eu passei lá essa semana, já está aumentando do mesmo jeito. Ou seja, é um problema sério e a justiça tem que ter mais agilidade, até como forma de proteção dos vizinhos e das pessoas que vivem aí.